Será que existe o Savitar na linha do tempo original? Essa é uma dúvida que eu recebo desde 2022. Sempre respondi em comentários e em partes de vários outros vídeos. Mas nesse aqui eu vou bater o martelo mais uma vez pra quem não entendeu ainda. E depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre a linha do tempo dele. Claro, em teoria, de como foi o processo para ele se tornar supostamente do mal. Então deixe seu gostei nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de The Flash. Assista o vídeo da grande data, infelizmente não irá se repetir nunca mais. Só para as nossas versões do passado. Mas poderemos sempre relembrar de várias maneiras esse grande momento. Assim como o resto da série também. Eu sou o futuro Flash e agora, bora lá. Na linha do tempo original, a gente sabe que tudo foi ocorrendo de forma natural, destinada, como era pra ser. Por isso, linha do tempo original. O Barry Allen se torna o Flash no ano de 2020, sendo o Scarlet por apenas 3 a 4 anos. E mesmo sendo pouco período, nele ele aprendeu sobre seus poderes, a força de aceleração, viagem no tempo, multiverso. Até que ele acidentalmente ou intencionalmente corre para o futuro. Lá, ele acaba conhecendo Eobard Town, que era um enorme fã do Flash. Queria ser como o Flash. Só que por querer alcançar outras coisas que não seriam extremamente viáveis, o Flash acabou dando um sermão nele. E eventualmente, o Town começou a ir odiando cada vez mais o Flash. Até que, com a habilidade de viajar através do tempo, ele já era um velocista, ele conseguiu replicar o acidente que deu os poderes ao Flash nele mesmo. Ele viaja um pouco para o passado do tempo dele. Chegando no Museu do Flash para tentar descobrir mais coisas, algum ponto fraco do Flash, o que poderia acontecer com ele no futuro, pro Town usar ao seu favor. Só que nisso, ele acaba descobrindo o destino verdadeiro dele, que era ser o Flash Reverso, o maior vilão do Flash. E lá, pro Flash original, o museu ainda não estava pronto, não existia. Então, nem o Flash original sabia que iria existir o Flash Reverso. Mas o Town compreendeu que se o mesmo traje que ele estava usando estava ali, e estava denominado como Flash Reverso, ou seja, um oposto, um Flash do mal, ele bateu o martelo que ele será o maior causador de caos na vida do seu antigo herói, pelo que ele fez com ele. E com o Jornal do Futuro, e todas as histórias que o Town nos revela ao longo da série, dá a entender que a linha do tempo original foi mais Flash e Flash Reverso. Outros velocistas, supostamente apenas, eram de outras terras. Aí, como em 2024 era o desaparecimento do Flash, o Town usou isso ao seu favor. Porque, pelo que indica, mesmo que o Flash original podia viajar para depois da crise, em 2024 ele iria sumir. Até o Flash da série podia antes, mesmo sendo um sacrifício pra ele. Como estava distante da crise de 2024 ainda, a força de aceleração permitiu que isso fosse possível. Ela não imaginava que depois, uma alteração forte na linha do tempo, traria a crise para 2019. Que aí seria um fim mais rápido para o Flash alternativo, onde não existia um futuro pra ele de 2020 pra frente. Aí, quando o plano do Town falha no ano 2000, já 14, 15 anos depois, já havia meto-humanos, criminosos, e não são todos que estavam na linha do tempo original. Porque como o acelerador foi explodido intencionalmente pelo Town, afetou o pessoal de 2013. Então, tipo, o Mark e o Clyde em 2013, eles estavam lá no avião. Mas em 2020, eles estavam em qualquer outro lugar. Porque, supostamente, eles já pegaram o avião e foram embora de 2013, lá em 2013. Talvez sendo afetados ou não em 2020 também. Então, como a gente não tem o conhecimento do que tinha no Museu do Flash original, a gente não tem muitas conclusões exatas de quais vilões ele teve. Provavelmente foram vilões criminosos clássicos. Fantasmas do Tempo, vilões do Arqueiro Verde. E por que o pessoal fica perguntando, teve Zoom, teve Savitar, Devoe pro Flash original? Se eles perguntam se referindo ao Flash original, ou seja, eles sabem que é o Flash com outra origem. E o Zoom sentiu o Flash da Terra 1, o nosso protagonista. Por causa da singularidade em 2015. O Savitar aparece apenas no pós-ponto de ignição. Então, muitos vilões, a gente nunca vai saber quais eram na linha do tempo original. Alguns, a gente vai bater o martelo que com certeza teve. E outros, a gente vai bater o martelo que com certeza não teve. E a consequência do ponto de ignição foi o Savitar, todo o paradoxo do Savitar. E gente, vocês sabem, tem muitos vídeos e shorts aqui sobre o Savitar. Meu personagem preferido, meu canal, minha tematização é o Savitar. Então, não tem como você estar no canal há uns 3 meses e nunca ter visto um vídeo sobre o Savitar. Essa consequência foi uma consequência qualquer, qualquer. Poderia ter vindo qualquer outra consequência temporal. Mas a produção, o trama, colocou um paradoxo temporal de Bootstrap. Que são eventos que estão sempre ocorrendo para garantir que esses mesmos eventos ocorrerão no futuro. Então, o ciclo, o loop de Savitar, ele aparece em 2017 de dentro da força de aceleração por meio da Pedra Filosofal. E só os velocistas podiam o ver. Ele depois transforma o Wallace West em um velocista. Depois manipula ele, troca de lugar com ele na força de aceleração. Savitar está livre, está no mundo real. Savitar, em 23 de maio, assassina Iris West. De 2017 até 2021, o time Flash ficou enfrentando o Savitar, enquanto ao mesmo tempo aparecia outros vilões, como o Devol. Em 2019, eles ouvem falar da Tracy Brand. Ela tinha o conhecimento que poderiam os ajudá-los no caso do Savitar. Em 2021, o Barry consegue a bazuca que vai prender o Savitar na força de aceleração. Nessa batalha final, o Barry cria vários resquícios do tempo para deter o Savitar. O Savitar mata todos, mas ele deixa um vivo de propósito. E esse que sobreviveu pega a Pedra Filosofal do Savitar e o Savitar foi preso na força de aceleração pela segunda vez. Agora, tinha o resquício do tempo do Barry no time. Só que ele é rejeitado pelo time Flash. Não tinham o que fazer com ele. Mas, pelo visto, não aceitaram ou nem ligaram para o questionamento dele viver com o time Flash. Então, ele tinha a dor de ter perdido a Iris, de ser rejeitado por todos, por si próprio. Aí, como ele estava com a pedra, o Savitar começou a aparecer para ele. Começou a manipular ele, pois o Savitar sabia que tinha uma maneira dessa dor passar. Se tornando um Deus, pois Deus não sente dor. Ele viaja num passado muito distante e espalha o mito do primeiro velocista, do Savitar. Nesse passado, então, o resquício estava com os seguidores do Savitar. E ele iria fazer o ritual para trazer o Savitar. Que, na verdade, era o plano do Savitar para escapar da Speed Force, enquanto o resquício ficaria preso no seu lugar. O Savitar sai, a força de aceleração começa a sugar o resquício. Ele entendeu a situação, conseguiu evitar a Speed Force e os dois começaram a lutar. O resquício consegue pular vibrando dentro da armadura, tirando o seu eu mais velho de dentro dela. Então, o Savitar faz a encenação. Se o outro matar ele, ele se tornará ele. Então, como o resquício estava quebrado emocionalmente, ele mata o seu eu mais velho e é sugado para a força de aceleração, agora com a própria armadura. Então, ele vai ficar preso na Speed Force por uma eternidade, até em 2017 ele ser libertado e fazer as mesmas coisas que ele vivenciou quando era o Flash. Só que agora sendo o próprio Savitar. Então, ele vai matar a Iris agora, ele vai ser o vilão, vai matar os resquícios, vai deixar um vivo de propósito, que é ele próprio mais jovem. Vai manipulá-lo, vai tentar enganá-lo e vai morrer do mesmo jeito. Tudo isso é a própria causa e efeito natural, natural do Bootstrap. Mesmo que o Savitar, infinitas vezes já ocorrida, ele pode até perceber que vai chegar no mesmo fim. Ele vai morrer do mesmo jeito como ele matou o dele mais velho. E mesmo tentando mudar algumas falas, movimentos, ele não consegue escapar do destino. É sempre a causa para o loop sempre existir. Matar a Iris, quebrar o Barry, para depois surgir os resquícios, sobrar um e esse um vai se tornar o Savitar. Aí, o que assistimos foi o Savitar que percebeu o loop e conseguiu mudar, fazendo eventos diferentes para tentar se beneficiar e não ter o mesmo destino que os outros infinitos Savitar sempre tiveram. Então, não tem resposta exata do porquê ele percebeu que era um paradoxo. Pois durante todo o próprio ciclo, todos eles já deveriam entender que está sempre se repetindo. No momento que o resquício descobre que é ele mesmo que estava na armadura, ele e o Savitar, ele mata ele, é jogado para o Speed Force e depois ele fará a mesma série de eventos onde ele sabe que vai morrer algum dia. Então, pelo trama, estamos assistindo uma série e estamos recebendo detalhes e informações do ciclo, não vamos viver o ciclo. A gente viveria o ciclo se não recebêssemos informações sobre o ciclo. Pois no paradoxo de Bootstrap, não se percebe que é um ciclo temporal. Não é facilmente perceptível, facilmente evitável. Mas aí, para poder dar sequência na série, o nosso Barry poder seguir adiante, o Savitar que percebeu o ciclo fez coisas diferentes do que ele viveu. Ele fez o Barry de 2017 ir para 2024, para ele saber como ficam as coisas no futuro, para ele entender que não tem como salvar a Iris. Mas o principal era trazer a Trace mais cedo para o time, para ter a bazuca logo e o Savitar criar o separador quântico interdimensional. Aí, com a Trace em 2017, teve o lance dela com o HR. Depois de encaixar as informações por ter ido ao futuro, o Barry descobre quem é o Savitar, o que nunca acontece no ciclo. O Savitar se revela, depois eles tentam esconder a Iris sem contar para o Barry, pois se o Barry sabe onde a Iris estava, o Savitar iria ter essa memória. Então, quando o Savitar chega disfarçado de Flash e pergunta pela Iris, ele não viveu isso. Ele está causando isso. Não teve a HR no lugar da Iris. Então, todas as intervenções do Savitar para tentar se beneficiar, ocorreu essa possibilidade do HR provar o seu valor, trocando de lugar com a Iris. Permitindo que a Iris vivesse, não quebrasse o Barry, e mesmo que ele matasse a Iris mesmo ali, não ia chegar em 2021 na criação dos resquícios. Porque o Savitar sabia que teria que deixar um vivo de propósito. Por isso, ele está com a pedra na mão, fez o Barry criar a bazuca mais cedo, ficar sabendo dos resquícios, para não ter que fazer os resquícios, porque ele entendeu que o que sobrevive é o que se torna o Savitar. Então, o Savitar foi inteligente em todas as suas alterações. Mas justamente quebrar o próprio paradoxo, e ele mesmo, que é o farol desse paradoxo, logicamente vai estragar, vai dar errado. Alguma hora vai levar em momentos que não tem como prever, porque são eventos novos que ele não viveu. Eventos novos causados pelas suas alterações. Então, o Savitar estava indo ser apagado da existência. Além de que o Vibro não configurou o separador da maneira que o Savitar queria. Aí, quando o Barry verdadeiro ali no presente, tira o Savitar da armadura, a encenação que ele fez, foi uma surpresa mais forte para ele do que no próprio ciclo. Porque é sempre o próprio resquício tirando ele próprio da armadura. Então, o Savitar naquele instante ficou surpreso. Que o Barry fez essa ação de removê-lo da armadura, mesmo ele não sendo o resquício, não vivendo tudo que o resquício viveu, mesmo não tendo perdido a Iris, e se ele matasse ele, ele seria sugado para a Speed Force, enlouquecendo e dando origem a uma nova saga. Não seria mais um bootstrap. Ou até poderia continuar sendo. Mas como ele não perdeu a Iris West, não ficou quebrado, não perdeu o time Flash, ficou sabendo o que acontece no futuro, sabia quem o Savitar era, ele não teria porquê matá-lo. Então, ele morre pelo tiro da Iris enquanto tentava matar o Barry verdadeiro. E aí, com o ciclo quebrado, leva aos eventos futuros que não existiam no ciclo. Então, não pessoal. O Savitar, o ciclo do Savitar, é uma consequência temporal qualquer do ponto de ignição. Era o estado pós ponto de ignição, as coisas estavam diferentes. E se o Flash original for o Flash de 2056, ou mesmo não sendo, ele apenas sabia das consequências. Ele sabia o que iria acontecer até certo ponto com o dele do passado. Na verdade, uma versão dividida dele do passado. Pois o Flash alternativo não é um passado, não é um período do Flash original. Então, não. Pode falar que teve Red Death, Gorilla Grodd Velocista, mas o Zoom e o Savitar com certeza não. São vilões, são consequências para o Barry alternativo, o Flash sem a mãe criado pelo Reverso. Provavelmente nem Godspeed também, porque ele é uma consequência do futuro após o ciclo quebrado para Nora West Allen, e não a Dawn Allen. Ou seja, tudo para o Flash alternativo. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido de vez que o Savitar não é um vilão, uma consequência do Flash original. Ele apenas sabia das consequências do ponto de ignição se o seu outro eu salvasse a Nora. Assim como o Flash Reverso em ambas linhas do tempo passaram a saber do Savitar. Fique atento para eventualmente sair o vídeo onde eu montei a linha do tempo do Flash do futuro da linha do tempo original. Lembrando, teoria, uma história falsa, porque não teve Savitar original, muito menos um Flash do futuro do mal. Mas, será bacana a gente pelo menos ter uma historinha nova. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho